Pois é, eu falei. Oi lá, Natália. Tudo bem, Natália? Como é que você está? Tudo bem, estou bem. A gente está de volta aqui com o Falando Nisso. A gente vai fazer só uma paradinha para a gente conferir rapidamente as notícias da redação. Pois é, ele está toda tarde com a gente, Rafael Lima. Rafael, o incêndio está destruindo, ou destruiu, você que vai informar a gente, uma fábrica de cobertores em Guaratinguetá e o incêndio começou nesta madrugada, né, Rafa? É verdade, Sol. Boa tarde a você, boa tarde ao pessoal de casa lá em Guaratinguetá. Este incêndio na fábrica de cobertores, ele começou por volta das 3 horas da madrugada e a reportagem da Band está lá ao vivo para trazer informações sobre esta operação, inclusive do Corpo de Bombeiros, que tenta controlar as chamas por lá. Mas vamos saber a situação de momento com o repórter Renato Dias. Renato, boa tarde a você. Como é que está a situação neste momento aí? Boa tarde, Rafael. Olha, neste momento o fogo está controlado, né? Começou, como você disse, aí às 3 horas da manhã, mas só por volta das 9 horas da manhã que os bombeiros conseguiram realmente controlar o fogo. Mas neste momento há ainda muitos focos de incêndio. Os bombeiros ainda estão trabalhando para tentar apagar esses focos de incêndio. Até porque, Rafael, vou pedir para o Davi, nosso cinegrafista, mostrar aqui. O material é altamente inflamável, né, já que é uma fábrica de colchões. Olha só o tanto de material que eles estão tirando dali, né, e o fogo fica pegando por baixo. Isso complica muito realmente a vida dos bombeiros. Até eu conversava com o capitão Anderson Luiz Alves dos Santos, que está comandando a operação por aqui, e ele disse que deve demorar ainda cerca de 4, 5 horas para que o fogo seja apagado totalmente. A estrutura do prédio também ficou comprometida, mas os bombeiros, as ruas devem ficar interditadas. Na rua de trás, por exemplo, os bombeiros pediram para que os moradores saíssem das casas. Embora o prédio não apresente risco para os moradores, a fumaça pode causar alguma intoxicação, por isso os moradores saíram das casas. Mas as ruas devem ficar interditadas por aqui ainda por um bom tempo, porque a estrutura do prédio ficou bastante comprometida com esse incêndio, Rafael. Um incêndio de grandes proporções. Esse já é o quarto incêndio que acontece aqui na fábrica de colchões de Guaratinguetá, que ocupa um quarteirão inteiro aqui do bairro do Pedregulho, o segundo de grandes proporções. Rafael? É, Solange Moraes, eu estou junto com o Rafa. Rafa, eu queria fazer uma perguntinha para o Renato, que está lá em Guaratinguetá, bem diante desse incêndio aí, numa fábrica de cobertores. Renato, a gente tem notícias de, justamente por causa da fumaça, do movimento aí no pronto-socorro de Guaratinguetá, se alguém deu entrada aí com problemas respiratórios, Renato? Boa tarde, Solange. Não, não, Solange. Ora, ninguém se feriu. Logo que começou o fogo pela manhã, 3 horas da manhã, os bombeiros mesmo foram até as casas e pediram para que os moradores fossem retirados. No momento que começou o incêndio, haviam cerca de 50 funcionários trabalhando na empresa, inclusive foram eles que chamaram os bombeiros. A brigada de incêndio da fábrica tentou aí apagar as chamas logo no começo, mas não conseguiu. E felizmente, ninguém se feriu, todo mundo conseguiu sair a tempo antes que o incêndio realmente tomasse a fábrica. Na verdade, metade da fábrica foi consumida pelas chamas. O teto praticamente acabou, não tem mais. Muito bem. As informações do repórter Renato Dias. E felizmente não tivemos nenhuma vítima grave neste acidente lá na cidade de Guaratinguetá. E a reportagem da Band continua por lá, viu, Solange? Inclusive, no Band Cidade tem mais informações ao vivo. Todos os detalhes. E falar aí em tragédia, parece que Taubaté está vivendo uma tragédia, mais uma dor de cabeça, mais um ano, tragédia anunciada e dessa vez com a dengue, né, Rafael? É verdade. Já são 310 casos e quando passa dos 300 casos confirmados, já, a segunda vigilância epidemiológica já é considerada epidemia. Então, a cidade de Taubaté vive realmente um problema muito sério. Lorena também é uma outra cidade que está prestes a viver uma epidemia de dengue. Já está em estado de alerta, né? Exatamente. Já está em estado de alerta desde a semana passada. Agora, em relação à cidade de Taubaté, nós tivemos a morte da menina Thalissa, de 17 anos, no domingo de carnaval, que foi confirmada por dengue. Tivemos também, na sexta-feira, um senhor de 68 anos de idade que morreu também, provavelmente, por causa da dengue. O atestado de óbito dele dizia que ele foi vítima de dengue hemorrágica, que é o caso mais grave da doença, mas o exame sorológico ainda é aguardado pela vigilância. E uma terceira vítima, um homem de 34 anos, que também morreu, é suspeita de dengue. A vigilância aguarda agora o resultado dos exames sorológicos, viu, Sol? Então, a situação complicada e a população continua resistindo. Cerca de 40% não autoriza a entrada dos agentes da saúde para vistoriar os quintais das residências. Pois é, aqui em São José dos Campos, a prefeitura tomou a iniciativa de considerar crime a pessoa que negar... Foi a justiça, né? Exatamente. A Albaté também fez isso, mas ainda não tem um retorno em relação a esse pedido. Tem que mexer no bolso das pessoas. Infelizmente, em alguma situação, tem que mexer no bolso das pessoas, porque mata. É o caso de saúde pública, né? É saúde pública e mata, né? E você tem que fazer a sua parte. Não adianta cobrar só dos governos, tanto público quanto federal e municipal. Tem que fazer a sua parte, né, Rafael? Obrigada. Rafa, e as estradas? Como é que estamos aí? A gente inverteu hoje a sua entrada. Agora, é aquilo que a gente falou ontem aqui, né, Sol? Acabou as férias escolares, então, tudo tranquilo nas rodovias da região. Por enquanto, nenhum problema. Só relembrando aqui que na semana que vem, de segunda até sexta-feira de madrugada, da 1h às 5h da manhã, a rodovia dos tamanho será interditada totalmente no quilômetro 28, lá na ponte de Jambeiro, onde está sendo duplicada. Então, por causa das obras, na semana que vem, mas até lá, a gente orienta aqui aos motoristas que utilizam essa rodovia. Ok, então, opção rodovia Oswaldo Cruz. Rafael, muito obrigada pela sua participação e a gente volta amanhã com notícias da redação. Agora sim, a gente volta a falar sobre o seu direito, o direito do seu animalzinho de estimação, aqui com o professor Sodero, né, Nath? É, e antes de a gente voltar a conversar com o professor Sodero, a gente vai conhecer uma ONG que cuida e defende dos direitos dos animais. É o IEPA, olha só. Eu sou o Marcelo Godói, sou biólogo, trabalho com vida silvestre, vida livre, né, e sou presidente do Instituto Ecológico de Proteção aos Animais, do IEPA, que é uma ONG que atua em todo o Vale do Paraíba e também a nível de Brasil, em projetos ambientais, trabalhos ambientais, educação ambiental, e projetos de preservação e conservação da natureza, que inclui proteção animal. Hoje nós temos a legislação, a Lei 9.605, a de crimes ambientais, ela aborda bastante a questão, no artigo 32, a questão de maus-tratos. O maus-tratos, o que que é? É você submeter o animal a excesso de carga, né, principalmente em carroça, a várias horas de exercício, né, então tudo isso engloba o maus-tratos. O abandono também está dentro da lei de crimes ambientais e é lógico, você submeter o animal a um abandono, você abandonar, né, colocar um animal na rua, abrir o portão e jogar ele para fora, ou até mesmo muitas vezes acontece de pessoas dentro do carro, levar o animal para uma determinada região, abrir a porta do carro e soltar. Isso daí é crime. Se a pessoa for pego, se alguém conseguir anotar a placa do veículo, ou conseguir até mesmo registrar com imagens, essa pessoa vai com certeza responder e ela vai ser indiciada e ela vai responder com maus-tratos. Os animais são extremamente judiados, doentes mesmo, e eu recebo muitos casos aqui do Iepa, através do Iepa, de cães abandonados, gatos também bastante. Aqui na clínica a gente faz o tratamento e esses animais são entregues de volta para a ONG, que vai para a feira, né, são feitos, tem feira aos finais de semana e onde esses cães são doados. Um caso que marcou bastante aqui a nossa trajetória foi a Brenda, uma pitbull, que veio através de denúncia, extremamente maltratada, né, com uma infestação de carrapato, anêmica, com fratura nos dois membros posteriores, fratura exposta, mas ela está num estado clínico hoje satisfatório, ela usa uma cadeira de roda, né, mas é uma vencedora, tá, é uma cachorrinha aí que surpreendeu todo mundo. Várias pessoas sugeriram a eutanásia, né, mas a gente foi firme no tratamento e hoje a Brenda está aí, hoje nós vamos dar uma olhada nela, vamos ver como é que ela está. Por um acaso, assim, eu vim trazer uma cachorinha que a gente tem de estimação também para banho e o Ivo estava aqui com uma ninhada abandonada. Aí a gente adotou três fêmeas para poder colaborar com eles e também que a gente gosta, né. Então, foi assim que aconteceu e agora estamos com todos aqui. Quando a gente fala em abandono de animais, a gente fala em uma questão que engloba vários setores do município. É educação, é transporte, é higiene, higiene está ligada à saúde, né. Então, coloque em risco a população e a gente, nós que somos defensores dos animais, nós queremos o quê? Que os animais tenham condições de vida, né, saudável, que seja pelo menos protegido. E eles estão por lei, né, na esfera federal, estadual e municipal. Então, cada município é responsável pelos seus animais. Ai, que linda, Brenda, parabéns. Parabéns para o pessoal do Iepa, que faz um trabalho belíssimo. E é o que a gente falou, quem maltrata um animal, com certeza não ama ninguém, né. Aliás, a gente vai estar com alguns cãezinhos aqui durante algumas semanas, a gente vai trazer, pedir para o pessoal do Iepa para adoção, para você que quiser. Quer um cachorrinho, doce? Já tenho, né? Eu tenho. Já tive nove. Mas é fazer comp... Nove? Já tive nove de uma vez. E as pessoas têm que ter consciência da posse responsável, né? Para ter um animalzinho em casa, tem que ter condições também, né? Porque às vezes falam assim, ah, vou comprar para o meu filhinho, né? E aí deixa o animal, vai viajar, deixa o animal sem água, sem comida, sem o tratamento ideal. E entra na questão dos maus-tratos, né? Não, é, tem que ter condições. Ligue band para o doutor Sodero, vamos lá. Se deixaram um cachorro, e não foi toda a minha casa, pra lá de dentro. Eu não sei aonde eu levo esse cachorro. O que eu faço com ele? Pode voltar na rua, ou ter um local de zoonose que receba esse animal? Obrigado. Obrigada, parabéns pela preocupação dele, né? É, primeiro, interessante a questão da preocupação, né? Não quero deixar na rua, o que eu faço, né? Olha, o município tem a Secretaria de Saúde, e se tiver a parte de zoonose, você pode encaminhar diretamente em qualquer município nosso aqui da região, para a Secretaria de Saúde na parte de zoonose. Agora, o Marcelo do Iepa, ele deu um toque legal, né? Se você perceber que a pessoa está abandonando o celular, hoje tem câmera, grava e pode denunciar, né? Pode sim, porque daí está respondendo também por um crime de maus-tratos, né? Tem como comprovar esse crime, filmando e fotografando. E as ONGs também, né? É. Pode encaminhar para as ONGs, embora eu imagine que a ONG já esteja lotada de animais abandonados. E infelizmente, esses casos aumentam por dia, né? De pessoas que abandonam animais. A gente vai para mais uma paradinha no Falando Nisso, daqui a pouco a gente está de volta com os destaques do Band Cidade 2ª edição e também Segurança 24 Horas. Agora, beijo, abraço e aperto de mão. Meu nome é Marlene, eu queria agradecer a Viblai por me acolher esse tempo todo lá. Um beijo, muito obrigada. E aí